8 minutos para deixar seu bumbum firme, redondinho e avantajado. Diga adeus, de uma vez por todas, a esse bumbum molenga feito uma gelatina. Veja nesse vídeo como você pode trabalhar seus glúteos em casa com apenas 8 minutos de treino. Somente exercícios sem impacto, sem saltos e tão simples, que qualquer pessoa consegue fazer. Pois bem, chegou a hora. Esse é o seu momento. Pare tudo o que você estiver fazendo e separe os próximos 8 minutinhos para cuidar de você, da sua saúde, da sua autoestima. Afinal você merece. Seja dona do seu tempo. Seja dona do seu tempo. Amém. 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 Fim do treino. Parabéns por chegar até aqui. E aí? Cansou muito? Comenta aí abaixo como foi pra você. Fique agora com um outro super treino. Amém.